Bora minha gente fazer aqui mais um ao vivo pra galera curtir no paredão aí É sucesso assim, bora sim, bora sim Sali Show, o cara do Piseiro Bom, pra você balançar Confesso que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas, quero que em todas você esteja aqui Sei que vou te amar todas essas vidas e sempre que precisar vou estar aqui Seja num dia frio ou numa noite ruim, quero você sempre aqui perto de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tô maluco pra te ter, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida, quero que em todas você esteja aqui Sei que vou te amar todas essas vidas e sempre que precisar vou estar aqui Seja num dia frio ou numa noite ruim, quero você sempre aqui perto de mim Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tô maluco pra te ter, tô com saudade de você e sem você não posso mais ficar Assim Sali Show, o cara do piseiro bom pra você balançar É pra tocar no soro, é pra lançar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo, destruir um relacionamento Nada, esse nada agora é você na minha vida Pode vir embora que pra mim você já não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Chamei até onde deu, mas você não mereceu Ai eu tive que acabar, eu pedi tudo pra salvar Chamei até onde deu, mas você não mereceu Levava o tempo em brigar, você pediu pra terminar Sali Show, o cara do piseiro bom pra você balançar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo, destruir um relacionamento Do nada, esse nada agora é você na minha vida Pode vir embora que pra mim você já não faz falta Você mudou, tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência, acabou ficando só Eu, chamei até onde deu, mas você não mereceu Mas você não mereceu, ai eu tive que acabar Você pediu pra terminar, chamei até onde deu Mas você não mereceu, levava o tempo em brigar Eu pedi tudo pra salvar, chamei até onde deu Mas você não mereceu, não me tive que brigar Eu pedi tudo pra salvar, chamei até onde deu Mas você não mereceu, levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar Salishou, o cara do piseiro bom Pra você balançar Olha que eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher Vou te dizer o esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher A minha rapariga é tchan-tchan-tchan, tchan-tchan-tchan A minha irmã, eu sou pão, a minha é tê-tê-tê-tê Ela é rapariga Olha que eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher Salishou, o cara do piseiro bom Pra você balançar Olha que eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparigão, uma mulher Vou te dizer Da minha irmã sou fã, da minha irmã ser fã A minha rapariga é tchan-tchan-tchan A minha mulher é boa, da minha irmã sou fã A minha rapariga é tchan-tchan-tchan Ela é rapariga 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 Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A minha mulher ama, a minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê A minha mulher eu gosto, a minha irmã sou fã A minha rapariga, tchê, tchê, tchê Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Chama mais um aí do piseiro do baridão Sali Show, o cara do piseiro bom Isso aqui é assim, sucesso com meu amigo Lucas Barros Olha cansado dessa vida de balada ou sentação Conheci na internet uma novinha do sertão Então falei papai, mamãe, vou me casar Vou embora da cidade para a vida melhorar Chute logo as minhas coisas, o meu carro e o paredão E não, não disse não Agora eu me casei e eu não quero discussão A vida que eu quero é ouvir meu paredão Toca o paredão, toca o paredão Quanto mais a gente toca, eu quero ouvir uma depressão Toca o paredão, toca o paredão Vai tocando e diz E as novinhas vai no chão Toca o paredão, toca o paredão Quanto mais a gente toca, as novinhas vai no chão Toca o paredão, toca o paredão Vida boa é na cidade, melhor é no sertão Olha cansado dessa vida de balada ou sentação Conheci na internet uma menina do sertão Então falei papai, mamãe, vou me casar Vou embora da cidade para a vida melhorar Chute logo as minhas coisas, o meu carro e o paredão Vou embora lá, não, não existe não Agora eu me casei e eu não quero curtição A vida que eu quero é ouvir meu paredão E juntam logo as minhas coisas, o meu carro e o paredão Vou embora com a lovinha, lá também tem curtição Vai que já dá pra roubão, pinga de montão Não se sentir melhor, daqui não saiu não Agora eu me casei e não quero discussão A vida que eu quero é ouvir meu paredão Toca o paredão, toca o paredão Quanto mais a gente toca, as novinhas vai no chão Toca o paredão, toca o paredão Vida boa é na cidade, melhor é meu sertão Toca o paredão, toca o paredão Quanto mais a gente toca, as novinhas vai no chão Toca o paredão, toca o paredão Vida boa é na cidade, melhor é meu sertão Nos tem mais uma Sale show Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Nascer no interior, a dancinha do momento Do lado vai pra trás, do outro vai pra frente Um amor vai no joelho, e o outro na cabecinha Balança, balança! Balança, balança, balança a pisadinha Olha que tchau, tchau Toca o meu piseiro pra galera balançar Toca o meu piseiro pra galera balançar Toca o meu piseiro pra galera assim Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Joga água no terreiro que a poeira levantou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou E nasceu no interior A dancinha do momento Um lado vai pra frente, o outro vai pra frente Uma mão vai no joelho, botar na cabecinha Balança, balança, sacou a pisadinha Nasceu no interior, a dancinha do momento Um lado vai pra trás, o outro vai pra frente Toca o raredão, a dancinha do momento Balança, balança, balança e raiva E bota uma mão Rei da poeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Forró pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doida, tudo querendo dançar As minas tudo doida, tudo querendo dançar Forró pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou Os minas tudo doida, querendo dançar Bora, 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 bora Bota mais assim ó Eero, 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 eero povo gosta do piseiro Resfeito desmantel được Eero, eero, eero povo gosta do piseiro Eero, eero, eero receita desmantel được Forró pra ser bom tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doidas querem me dançar Bora, 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 vai botando pra fora Forró pra ser bom tem que ser no interior As minas vão na sua linha a poeira levantou As minas tudo doidas querem me dançar Bora, 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 vai botando pra fora Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Eero, 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 respeito desmantel Olha o paredão mais um senhor Rampo só roda e paredão assim Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o gabarça, ela tá me andando falando Assim, ó Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o gabarça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o gabarça, olha o que ela Se eu engravidar na culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Se eu engravidar na culpa é sua, não é minha Você deixou eu jogar na sua pepeca Se eu engravidar na culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 assim Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o gabarça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o gabarça, olha o que ela Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o gabarça, olha o que ela tá dizendo Eu te carmo, gabarça, olha o que ela Se eu engravidar na culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Se eu engravidar na culpa é sua, não é minha Você que deixou Olha aqui, se eu engravidar na culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 vamos embora sim Sali Show, o cara do Pizinho Bom Chama mais um aí pra tocar no sorridão, menino Assim, ó É assim A vaquejada conversou, os paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular sai da mão e o copão na boca O vaqueiro tá pra louca, vai escolher quem vai pagar E o vaqueiro tá pra louca, vai escolher quem vai pegar Ô novinha, me escuta, sai logo desemprensado Tá aqui no meu cavalo, bora lhe fazer amor Tá logo vai, tá logo vai Sentando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, tá logo vai Tá sentando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, tá logo vai Tá sentando e rebolando no galope do... Ô novinha, tá logo vai Muita logo vai Sentando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai Sentando e rebolando no galope do papai Sabe show, o cara do piseiro bom pra você A roqueira começou, os paredão topo Nozinha tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca O roqueiro capa louca, mas escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão encosta, adivinha quem ganhou Quando a vinha me escuta, só lago desse imprensado Aqui no meu cavalo, bora lhe fazer amor Sabe show, o cara do piseiro bom pra você balançar Gostei mais ou sim Quando tenho carro, não tenho dinheiro O que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai voltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir tua mãe, eu vou pedir teu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida eu Sali Show E eu não tenho carro, não tenho dinheiro O que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai mudar Olha que eu não tenho carro, não tenho dinheiro O que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai mudar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente lanchar Eu vou pedir tuas mães, eu vou pedir o teu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida de eu Tô mal, tô mal depois que ela se foi Eu sumi tanto em ter tomal, tu nem vai tomar banho No trabalho eu acabei largando Dos boletos eu insisto em chegar, a luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar gratuito, eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou tomar esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se eu virar gratuito, eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou tomar esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Olha, tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem legal me deu fama de boi E eu tô de sua balda o bebê Eu sonhei tanto em ter tô mal Não levanto nem pra tomar banho Tá me largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do bolso, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração de gelo Quando eu vou cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu largue tudo Se eu virar manguaça Eu vou tomar esse seu coração de gelo Junto com cachaça Se a saudade não matar Saudade mata Vamos fazer mais um assim Olha o forró do parede Eu vivia de segunda a feita-feira Totalmente estressado De semana não podia dar um rolé Pois estava muito cansado Aí eu descobri Na minha vida que mudou Simples demais Fiquei com meu patrão E não fui trabalhar mais Hoje é sexta-feira Tô nem aí Quero beber cachaça Eu quero é curtir Hoje é sexta-feira E eu não tô ligando não Desculpa aí Meu gerente, meu patrão Hoje é sexta-feira Tô nem aí Quero beber cachaça Eu quero é curtir Hoje é sexta-feira E eu não tô ligando não Desculpa aí Meu gerente, meu patrão Eu vivia de segunda a sexta-feira Totalmente estressado Se de semana não podia dar um rolé Pois eu estava muito cansado Aí eu descobri Uma coisa na minha vida Que mudou simples e mais Peguei com meu patrão E não fui trabalhar mais Hoje é sexta-feira Tô nem aí Quero beber cachaça Eu quero é curtir Hoje é sexta-feira E eu não tô ligando não Desculpa aí Meu gerente, meu patrão Hoje é sexta-feira Tô nem aí Quero beber cachaça Eu quero é curtir Hoje é sexta-feira E eu não tô ligando não Desculpa aí Meu gerente, meu patrão Sali Show O cara do Piseiro Bom Pra você balançar A balançar A balançar Eu quero é curtir Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti